O Angelo Que transformam nossa vida Aclamemos com alegria E louvor A palavra que Fecunda nossa vida Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Aquele que vem do alto Está acima de todos O que é da terra Pertence à terra E fala das coisas da terra Aquele que vem do céu Está acima de todos Está acima de todos Dá testemunho daquilo que viu E ouviu Mas ninguém aceita O seu testemunho Quem aceita O seu testemunho Atesta que Deus É verdadeiro De fato De fato Aquele que Deus enviou Fala As palavras de Deus Porque Deus lhe dá O Espírito Sem medida O pai O pai Ama o filho E entregou Tudo em sua mão Aquele Que acredita no filho Possui A vida eterna Aquele porém Que rejeita o filho Não verá A vida Pois a ira de Deus Permanece Sobre ele Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Vamos nos assentando E cantando O refrão do salmo Este infeliz Gritou Adeus Gritou Adeus E foi Ouvido Você é bem forte Deixe Infeliz Deixe Mas gritou Gritou Adeus Gritou Adeus E foi Ouvido Caro Padre Anderson Meus irmãos Minhas irmãs Nós estamos Neste tempo Pascoal O tempo Pascoal É um tempo Privilegiado Na igreja O mistério Pascoal Ele é o centro De toda a vida Da igreja A igreja é Porque o Cristo Ressuscitou E nós estamos Aqui Porque o Cristo Ressuscitou Como diz São Pedro Nós não podemos Negar Que o Cristo Ressuscitou Dos mortos E qual é a grande Prova O testemunho Que nós damos De esperança O testemunho Que nós damos De não desistir Fácil Das situações De enfrentar As situações E qual é a mudança O evangelho Que nós estamos Acompanhando Alguns dias Desde o início Da semana Os que se encontra Com Nicodemos Nicodemos É aquele Chefe Um dos dirigentes Importantes Dos judeus Que tinha Uma posição Privilegiada Diante das autoridades Mas ele foi Procurar Jesus De noite Ele foi Procurar Jesus As escondidas E Jesus Nesse diálogo Que nós estamos Acompanhando Quer fazer Com que Nicodemos Enxergue As coisas Diferente É uma outra Visão Enxergar Numa outra Perspectiva E é isso Que Jesus Faz Na manhã Da ressurreição Maria Madalena As outras Mulheres João Pedro Os outros Tomé Eles tinham Uma visão Bem Limitada Era reduzida A visão deles E eles Estavam Com a visão E estavam Procurando Os mortos E aí É o tema Desse cerco Por que? Estás procurando Entre os mortos Aquele Que está vivo Ou melhor Por que Que a sua Visão Ainda É limitada Você não Conseguiu Alargar Ainda O seu Coração Você não Consegue Enxergar Diferente As coisas E aí Está a grande Missão Do ressuscitado Para mim E para você Nós começarmos A enxergar As coisas De maneira Diferente Nós termos Uma visão Muito mais Alargada Das situações Que nós Estamos vivendo Dos problemas Que nós Estamos vivendo Porque quando A gente passa Um momento De dor Um momento De angústia Um momento De sofrimento A nossa tendência É olhar Todas as coisas A partir do sofrimento A partir Da nossa dor A partir Do nosso Do nosso Sofrimento É assim Que nós Olhamos Quando você Passa Por uma Provação A sua Visão Do mundo É a partir Da sua Provação Então É você Que está Sofrendo É só você Que está Passando por aqui Ninguém Te entende Ninguém Te olha Todo mundo Está contra você Não é? Quando nós Estamos passando Por momentos Difíceis Parece que Tudo converge Para que a gente Fique pior Mas é porque A nossa visão Ela está Reduzida E a intenção Faz com que a gente Comece a enxergar As coisas De uma maneira Muito mais ampla A superioridade De Jesus Da qual ele Fala com Nicodemos Aquele que vem Do alto Está Acima De todos O que é Da terra Pertence A terra E fala Das coisas Da terra Mas quem Vem do céu Quem olha As coisas Do céu Tem uma visão Muito mais ampla É ou não é? Você já fez Essa experiência Talvez Voando com um avião Lá de cima A gente A gente Enxerga As coisas Com uma Amplitude Muito maior E a gente Não se detém Nas pequenas Coisas Nos pequenos Defeitos A floresta Ela pode ter Um buraco No meio dela E se a gente Está de baixo A gente acha Que aquele clarão Que aquele buraco É muito grande Mas quando você Olha do alto Você percebe Que aquele buraco Aquela clareira É tão pequena Comparado A tudo aquilo Que é maior Minha gente Nós precisamos Alargar A nossa visão Da nossa vida A gente Precisa Alargar A visão Daquilo que Nós estamos Vivendo Você está Sofrendo Sim Mas esse Sofrimento Não é a sua Vida Essa angústia Não é a sua Vida A sua vida É muito maior Do que isso Claro Nós vivemos Problemas Dentro de casa Com os filhos Com o pai Com a mãe Problemas de saúde Claro E nós não podemos Negar isso Mas isso Não pode ser Toda a sua vida O problema Que você vive Lá no seu trabalho Não pode ser Toda a sua vida É o problema É Mas alargue A sua visão Abra A sua visão Viva Com superioridade Do ressuscitado Porque Olhar Com o olhar Do ressuscitado Não é Na perspectiva Do buraco É na perspectiva Da colina A gente tende A olhar Os nossos problemas Estando dentro Do buraco Junto com aquele problema Junto com aquela dor Junto com aquele sofrimento A gente tende A olhar A partir De uma perspectiva De baixo E o ressuscitado O que ele faz Com Maria Madalena Ele diz Madalena Para de olhar Dentro do sepulcro É a manhã Da ressurreição Madalena Estava Olhando Para dentro Do sepulcro Chorando Olhando Para dentro Do buraco Olhando Para dentro Daquela caverna E Jesus Está atrás Dela E Jesus Conversa Com ela E o que ela fala Ah Senhor Se fosses Tu que levastes O meu Senhor Dize Para que eu vá Lá buscar E aí Jesus Diz Madalena Pelo meu amor Para de olhar O buraco Para de olhar O teu sofrimento Para de olhar Segundo a tua dor Volta para trás E aí então Jesus diz Maria E ela reconhece É o Senhor Para de olhar O sepulcro Para de buscar Entre os mortos Para de tentar Resolver o seu sofrimento Pelo sofrimento Para de achar Que você vai resolver O problema Que você vive Mergulhado no problema Você precisa Alargar a sua visão E aí nós começamos Vamos entender Um pouquinho mais A primeira leitura Que nós ouvimos Na manhã de ressurreição Que é da carta De São Paulo Aos Colossenses Que diz o que? Buscai As coisas Buscai As coisas Duas Duas maneiras De nós Interpretarmos Buscai As coisas Do alto Nós Estando aqui Embaixo Olhando para o céu E então Esse movimento De baixo Para cima Buscar As coisas Do alto Quer dizer Buscar as realidades Celestes Buscar As respostas No céu Mas tem uma outra Perspectiva Buscai As coisas Olhando Olhando Do alto Buscai As coisas Não você Aqui embaixo Mas você Lá em cima Você com uma Visão Muito mais Alargada Você enxergando De maneira Muito mais Ampla Buscai As coisas Com os olhos De Deus Buscai As coisas Com a perspectiva Do ressuscitado Buscai As coisas Não mais Com a perspectiva Da dor Da angústia Sim Você está Sofrendo Mas Aprenda A olhar Com o ressuscitado Primeira leitura Que nós Ouvimos Pedro Que se levanta Em meio Ao sinédrio Que se levanta Junto Do sumo Sacerdote E eles Tinham Proibido Os apóstolos Parem De falar De Jesus Parem Se Pedro Não Tivesse Mudado A sua Visão Com o Poder Da ressurreição E com O Pentecostes O que Pedro Teria Feito Ah Ele teria Fugido Morrendo De medo Como na Noite Da traição Que foi Capaz De negar Jesus Diante De uma Criada Mas Jesus Ensinou Pedro A olhar Com outros Olhos A realidade Com os olhos Da ressurreição Se Pedro Tivesse parado No seu Sofrimento Você acha que Pedro Teria tido a coragem De testemunhar Jesus Não Por que? Porque ele Olharia a realidade A partir da sua Negação A partir da sua Limitação Mas Jesus Ensinou Pedro A olhar De uma maneira Muito mais Alargada Ele não parou Na dor Dele Ele não parou No sentimento Dele Ele não parou Na emoção Dele Ele não parou No pecado Dele E aí É um outro Ponto Porque O que Pedro E os outros Apóstolos Pregam É que Jesus Ele veio Aqueles homens O mataram Ele ressuscitou E tornou-se O guia supremo Para dar ao povo De Israel A conversão E o perdão De seus pecados Aqui está um outro ponto A gente tende A olhar A vida A partir Apenas Da nossa Limitação Como que Se Jesus Ele não Tivesse o poder De perdoar Os nossos Pecados É ou não é Que a gente Corre o risco De olhar Tudo A partir Da nossa Culpa Talvez Você tenha Vivido Uma situação Muito Ruim Na sua Infância Na sua Adolescência Até na sua Juventude Talvez O seu Passado Não seja Assim um Passado Da qual Você se Orgulha Talvez Você não Tenha Feito Coisas Assim Tão Maravilhosas E quantas Vezes Você olha A sua A sua vida Hoje A partir Da visão Da sua Culpa A partir Daquilo Que foi Ruim A partir Do seu Pecado E você Não consegue Crescer Na vida Em Deus Você não Consegue Crescer Até mesmo Na vida Humana De relacionamento Por quê? Porque você Olha A sua Vida A partir Da perspectiva Do seu Pecado Não Não é Isso Ontem Nós Ouvimos O Evangelho Jesus Dizendo Para Nicodemos Nicodemos Deus Enviou O seu Filho Para salvar O mundo Para salvar A humanidade E não Para condenar Quantas Vezes Nós nos Reduzimos Apenas Ao nosso Pecado Apenas Aquilo De errado Que nós Fizemos E nós Esquecemos Que o Cristo Veio Para nos Salvar E que a Gente Não pode Olhar A vida Apenas A partir Dos nossos Erros Por quê? Porque você Não é O seu Erro Você Não é O seu Limite Você É muito Mais Do que Isso Você É amado Deus Amou Tanto O mundo Que deu O seu Filho Único Para que o Mundo Seja salvo Por ele Deus Nos Amou Nos Amou Ele Nos Ama Nos Ama Muito Muito Então Não olhe Mais A sua Vida Pela Perspectiva Do seu Erro Pela Perspectiva Da sua Culpa Permita Que o Ressuscitado No dia De hoje Te Visite Permita Que o Ressuscitado Alcance O seu Coração Naquilo Que ainda Hoje É morte Naquilo Que ainda Hoje É Condenação É Vida Velha É Pecado A Gente Tem a Tendência De ir Se afundando Não é Cada Vez Mais Nos Nossos Erros Naquilo Que as Pessoas Dizem De Nós Nas Expectativas Pedro Diz assim Hoje Na primeira Leitura Eu Não estou Aqui Para cumprir Expectativa De vocês Não Eu Não estou Aqui Para obedecer A homem Algum Antes É preferível Obedecer A Deus E quantas Vezes Nós paramos Nas expectativas Das pessoas Quantas Vezes E nós Nos reduzimos A partir Da Expectativa Das pessoas Está Errado Vou contar Uma historinha Para a gente Entender Mais ou menos O que a gente Tem que fazer Um dia Um homem Do campo Ele Tinha um burro Velho E ele Não sabia O que fazer Com aquele burro Velho Porque o burro Não servia Mais para nada Já estava Velho Estava dando Mais trabalho Do que lucro Mas ele Tinha dó De sacrificar De dar Um tiro Ou matar Aquele burro Hoje ele Nem podia Fazer isso Porque senão Proteção dos animais Bateria lá Mas um dia Ele estava Conversando Com o vizinho Dele E ele Falou assim Ô compadre Tem aqui Esse burro Eu não sei O que fazer Com ele Eu queria Poder Livrar O sofrimento Dele E também O meu Que tem que Estar alimentando Esse bendito Burro Todos os dias E aí o vizinho Disse para ele Assim Ô compadre Então vamos Fazer o seguinte Eu tenho Um buraco Um poço Que eu não sei O que fazer E quero Aterrar Esse poço Vamos fazer assim A gente desce O burro Já é Algumas Algumas Paz de terra Menos E a gente vai Jogando a terra E a gente E a gente não vê Que o burro Vai morrer Asfixiado Debaixo da terra Então tá bom Boa ideia Vamos fazer isso E lá foram os dois Desceram o burro No poço E começaram Prosa aqui Prosa ali E a família Vai bem E vai lá Uma pá de terra Vai tudo bem Choveu hoje Choveu E lá mais outra Pá de terra Já tava quase Enterrando Na conta deles Porque já não tinha Mais terra Por perto De repente Eles olham o buraco Tá a costa do burro A costa do burro Aparecendo E aí os dois olham E falaram assim Mas o que que tem Aqui embaixo Será que tem algum Elevador aqui O burro apertou O botão E tá subindo E eles ficaram Intrigados Com o que tava acontecendo Aí de repente Eles falaram assim Vamos fazer o seguinte Vamos jogar a terra Eu jogo a terra E você vê O que que acontece E aí ele falou Então tá bom Um jogou a terra Quando caiu Na costa do burro O burro se balançou Assim Caiu a terra E ele dava uma subidinha Jogava a terra Ele dava uma chacoalhada Na terra E dava uma subidinha E assim O burro que era Pra morrer No buraco Se salvou Do buraco Quantas vezes Nós permitimos Que a morte Nos visite Porque a gente Não tem coragem De olhar Em uma outra Perspectiva A terra Pode Te sufocar Mas ela também Pode fazer você subir O que as pessoas Dizem de nós As expectativas Que a gente Quer criar Ou que a gente Cria Ou melhor Que as pessoas Criam de nós É sempre Uma terra Para nos sufocar Mas aí Eu digo pra você Buscai as coisas Do alto Olhe Numa outra Perspectiva Você Você Não foi feito Para as coisas De baixo Você Não foi feito Para viver Num buraco E aí Até a mesma palavra Né Depressão Você sabe o que é Uma depressão Você que tem Habilitação Carteira nacional De habilitação Você passou Pela autoescola E você sabe Que tem uma placa De trânsito Que se chama Depressão E o que é a depressão É o contrário Da lombada Né É um Uma vala Aquilo é Depressão Talvez hoje Você esteja Vivendo Numa Depressão Você esteja Vivendo Numa vala Num buraco Em que você Permite que as pessoas Joguem terra Em você E você Está se afundando Cada vez mais Mas hoje Eu digo Permita Que o ressuscitado Invada O teu coração Permita Permita que o ressuscitado Ele faça Com que você Enxergue a vida Numa outro Ponto Um panorama Muito maior Do que aquilo Que você está Enxergando Você não é A sua doença Você não é A sua depressão Você está Com depressão Você está Com ansiedade Você está Sofrendo Mas você Não é o sofrimento E por isso Hoje nessa noite Nós pedimos E clamamos A força do alto A força do alto A palavra Espírito Santo Aparece Tanto na primeira Leitura Quanto no Evangelho O Pai Dá O Espírito Sem medida E Pedro diz Nós Somos testemunhas Junto ao Espírito Junto ao Espírito Que Jesus Ressuscitou Dos mortos O que fez Com que O Filho Ressuscitasse A ação Do Pai E a ação Do Espírito O Espírito É aquele Que nos Ressuscita E nós Estamos já Nos preparando Também Olhando para Pentecostes Você e eu Precisamos Do Espírito Do Ressuscitado Porque Jesus Ele poderia Continuar Olhando Olhando a vida A partir do Sofrimento Ele sofreu Muito Foi rejeitado Muito Por todos Abandonado Ultrajado Sim Mas o que ele fez Ressuscitou Ele não parou No sofrimento Dele Ele não parou Na angústia Dele Ele não foi Atrás dos discípulos Para se vingar Dos discípulos Não Ele foi Atrás dos discípulos Para ressuscitar O coração Também Dos discípulos E essa é uma Expressão de São Leão Magno A ressurreição Do coração Hoje O Espírito Santo Quer ressuscitar O nosso coração Que talvez Está magoado Ressentido Triste Decepcionado Que hoje Está passando Por uma depressão Uma tristeza Uma angústia Que talvez Você não sabe De onde vem E nem sabe Para onde vai Mas hoje O Espírito Santo De Deus Ele quer Ressuscitar O seu coração Ele quer Ressuscitar Os seus sentimentos Ele quer Ressuscitar As suas emoções Para de procurar Entre os mortos Aquele que está vivo Para de olhar A sua vida A partir do buraco Suba O Espírito Santo Quer Fazer você Ressuscitar Até mesmo Até mesmo Até mesmo A palavra Para a ressurreição É levantar-se Levantar-se Essa é a palavra O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo quer Fazer você Se levantar Da prostração Que você está vivendo E eu convido você A nós tomarmos A posição De Ressuscitar De levantar-se De levantar-se Então Levantes Ressuscita Ressuscita E é muito mais Do que se levantar Do banco É se levantar Do seu comodismo É se levantar Do seu sofá É se levantar Da sua poltrona É se levantar Da sua cama Levante-se Você que nos acompanha Agora de casa Todo o estado De São Paulo Levante-se Ressuscite Para de olhar A vida A partir da sua Perspectiva Deixa que o Ressuscitado Te ensine A olhar A sua vida Numa outra Perspectiva E peça O Espírito Santo Diga Espírito Santo Me ressuscita Nessa noite Me ressuscita Me ressuscita Das minhas Tristezas Me ressuscita Dos meus medos Me ressuscita Espírito Santo Das frustrações Que eu tenho vivido Das expectativas Das pessoas Em relação a mim E isso vai gerando Tristeza Isso vai gerando Remorso Isso vai gerando Raiva Espírito Santo Ressuscita-nos Ressuscita-nos A nós Que estamos aqui Nesta paróquia Ressuscita aqueles Que nos acompanham De casa Pela TV Canção Nova Os que nos acompanham Pela transmissão Dessa missa Aonde quer que ela Chegue agora Ressuscita Espírito Santo Os sentimentos Adormecidos Dentro de nós Os sentimentos Que estão nos matando Os sentimentos Que estão Nos jogando Terra Espírito Santo Nos ajuda A sacudir a poeira Como aquela canção Sacode a poeira Dá a volta por cima Sacode a poeira Você que está Sendo enterrado Pelos problemas Pelas dificuldades Pelos medos Espírito Santo Ressuscita-nos Ressuscita-nos Espírito Santo Nesta noite Ressuscita-nos Ora Você que ora Assim Na linguagem Do Espírito Na linguagem Nova Na linguagem Da ressurreição Na linguagem Do homem novo Da mulher nova Que não se deixa Vencer Pelo medo Que não se deixa Vencer Pelo pecado Que não se deixa Vencer Pela culpa Vem Espírito Santo De Deus Vem sobre nós Nesta noite Vai ao encontro Senhor dos enfermos Dos que estão Passando por tratamentos Até mesmo Tratamentos Médicos Psicológicos Por causa Da ansiedade Por causa Da depressão Senhor Ressuscita-nos Nesta noite Dá-nos a graça Da ressurreição Do coração O coração Triste Magoado Ressentido Medroso Ressuscita-nos Senhor Enche-me Senhor Com Teu Espírito E minha alma Cante Reviverá Enche-me Senhor Enche-me Senhor Com Teu Espírito E minha alma E minha alma Reviverá Para Teu Espírito 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 Vamos cantar assim Ressuscita-me Senhor no teu Espírito Levante os seus braços Como ressuscitados que somos Com disposição Nos abrindo a ação do Espírito Ressuscita-me Senhor Ressuscita-me Senhor Com teu Espírito E minha alma reviverá E minha alma reviverá Para te adorar Para te adorar Para te louvar Ressuscita-me Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Ressuscita-me Senhor Jesus Batiza-nos Senhor No Espírito do Ressuscitado Ressuscita-nos Senhor No Espírito de Jesus Pai Manda o teu Espírito Sobre nós Fazendo sair Das depressões Da nossa vida Dos nossos problemas Nós queremos parar De olhar o próprio umbigo E queremos ter uma visão Marcada da vida Das situações Dos problemas Das dificuldades Vem Espírito Santo Sobre nós Vem Espírito Santo Clamamos e pedimos Ressuscita-me Senhor Ressuscita-me Jesus Faz essa oração Nessa noite Ressuscita-me Senhor Jesus Com teu Espírito E minha alma E minha alma Reviverá Ressuscita-me Senhor Ressuscita-me Senhor Com teu Espírito E minha alma Reviverá E minha alma Reviverá Os nossos braços Erguidos para te adorar Para te adorar Para te louvar Ressuscita-me Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Ressuscita-me Senhor Jesus Obrigado Senhor Pela obra de ressurreição Que realiza no meio de nós Nós que estamos aqui Os que estão nos acompanhando Rezando junto conosco Obrigado Senhor Pela obra de ressurreição Dessa noite Nós te bendizemos Nós te adoramos Ó Senhor Ressuscitado Deus vivo e verdadeiro Senhor do tempo E da história Glorificado seja Senhor Dá-nos a graça De a cada dia Acontecer A ressurreição Do nosso coração Obrigado Senhor Muito obrigado Vamos aplaudir O ressuscitado Mais uma vez O meio de nós Ele está aqui Ele está aí Junto de você Obrigado Senhor Muito obrigado Jesus Muito obrigado Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém 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 Amém